Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos várias sugestões para vários orçamentos diferentes de prendas para elas. Portanto, eu tenho aqui dicas com produtos super baratinhos e com outros mais caros. Portanto, se vocês querem saber quais as minhas dicas de prendas de Natal para vários orçamentos diferentes, continuem a assistir. Vou começar com os presentes até 5€. A primeira sugestão que eu tenho aqui para vocês são os vernizes da Kiko. Estes vernizes custam 1€ ou 2, dependendo do verniz que vocês escolherem e se apanham uma promoção ou não. Eles têm várias cores diferentes e são dos vernizes mais baratos que eu experimentei, os que eu mais gosto. E, portanto, eu acho que isto é uma ótima opção de prenda, por exemplo, para o mix secreto ou assim. E eu acho que é super útil, é algo que se usa sempre, pelo menos se a pessoa não utilizar unhas de gel. E eu acho que é algo super giro e super acessível. A próxima sugestão são pestanas postiças. Neste caso eu trouxe as Full Look da Primark, que custam 1,5€ e eu pessoalmente adoro. Isto é uma prenda que, se calhar, vocês têm que saber se a pessoa tem uma cola de pestanas própria e se utiliza pestanas postiças, porque se não utilizar, não vale muito a pena vocês derem isto, não é verdade? E, portanto, se souberem que a pessoa utiliza pestanas postiças, eu acho que isto é um ótimo presente, super acessível e eu acho que este modelo é universal e fica bem a praticamente qualquer pessoa. A próxima sugestão também são vernizes, mas desta vez são da Golden Rose, que é uma marca um bocadinho mais cara do que a Kiko, mas é mais 1€ ou 2€. Portanto, eles são um pouco mais caros e, na minha opinião, têm um bocadinho mais qualidade. Depois tudo depende também do dinheiro que vocês querem gastar. Esta marca vocês encontram na Pluricosmética e eles têm também várias cores diferentes. Estes aqui são bem natalícios. A próxima sugestão são estes lápis de lábios da Essence. São os meus lápis de lábios preferidos ou dos meus lápis de lábios preferidos. Eles são super baratinhos, eles custam 2€ ou 3€. Na verdade, eu acho que é 1,99€, penso eu. E vocês têm imensas cores diferentes. Têm os nudes, que neste caso foi os que eu trouxe aqui para vos mostrar, mas têm também cores mais vivas, têm vermelhos, rosas, etc. E, portanto, é uma prenda super gira, super útil, com muito boa qualidade e é um preço super acima. Por último, até 5€, eu tenho este batom aqui da Makeup Revolution de sugestão. Este batom custa 4,99€. Esta cor aqui é cor Prime, que é um nude rosado. É este tom aqui. Mas vocês têm lá também, novamente, tons diferentes. Têm tons mais vibrantes, têm roxo, rosa, vermelho, etc. Depois, vocês escolhem a cor que for mais adequada para a pessoa a que vão oferecer o batom. E é um batom que, para além de ter muito boa qualidade, o batom em si, a embalagem também é muito bonita. E eu até acho que é um... Eu acho que o rose gold acaba por ser um bocadinho festivo. Então, eu acho que vocês fazem um brilhamento se oferecerem um batonzinho destes. Até mesmo, por exemplo, no Amigo Secreto. Agora, passamos para os presentes até 10€. E a primeira sugestão que eu tenho aqui é da Primark. Que é estas canecas da Primark. Esta aqui eu já comprei na altura do outono. Se não me engano, custou 6€. E a Primark tem canecas lindíssimas, super giras. Que eu acho que também são muito giras e úteis para oferecer. Porque é algo que se usa sempre. E, portanto, é um presente bem giro e bem útil. A próxima sugestão de presente também é da Primark. E é algo que eu adoro receber, que é cascois. Porque é algo que eu uso muito. E então, agora no inverno, dá sempre jeito de ter um bom cascois connosco. Este aqui é da Primark. E custou também à volta de 6€. E vocês depois têm cores diferentes. Eu gosto muito destes tons assim rosinha. Mas vocês depois podem escolher um tom mais neutro, um cinzento, um preto, um branco. O que quer que seja. Ou podem escolher também algo mais colorido. Depois é só adaptar à pessoa para a qual vocês vão oferecer a prenda. Também, ainda até 10€, vocês têm estes batons que são dos meus batons preferidos do momento. Que eu até partilhei com vocês no vídeo de batons de inverno. Eles são da Maybelline. E a linha é Super Stay Matte Ink. São batons super matte. Que são de longa duração. Portanto, eles duram o dia todo. E mesmo se vocês comerem, estes batons não saem. Portanto, se vocês não utilizarem a desmaquilhante à prova de água, vocês não conseguem mesmo tirar isto dos lábios. Mas eles são super confortáveis nos lábios. Têm cores super giras. Têm muitos, como têm tons mais chamativos. Vermelhos, rostos, etc. E portanto, eu acho que é uma prenda que tem muito boa qualidade. E eles custam à volta dos 8€ por aí. Por último, até 10€ eu tenho aqui como sugestão brincos. Estes aqui eu comprei para um casamento na Mango. E se não me engano, eles foram 9,99€. Mas vocês já encontram brincos a 6€, a 7€, a 8€. Encontram na mão, como encontram na Parfá, por exemplo. Trouxe estes aqui só mesmo como exemplo. Eu nem sei sequer se estes aqui ainda estão nas lojas. Mas eu acho que os brincos assim chamativos e bonitos são uma ótima prenda. E eu pessoalmente adoro receber bijuterias. Super giro. Agora passamos para as sugestões de prendas até 20€. E a primeira sugestão que eu tenho aqui para vocês são livros. Os livros andam mais ou menos à volta dos 15€. Alguns são cães mais, outros são cães menos. E eu tenho aqui 3 dos meus favoritos. Este aqui eu diria que provavelmente foi dos livros que eu mais gostei de ter lido e que mais me marcou. Que é o Faça Acontecer. Já falei dele aqui no canal, portanto não me vou estar a repetir. E depois estes dois livros eu também gostei muito para alguém que goste mais de viajar ou para alguém que goste do tema da produtividade e etc. Isto também é um ótimo livro. Mas depois se vocês souberem algum tema específico que a pessoa goste ou algum autor específico que a pessoa goste eu acho que fica mais fácil vocês escolherem um livro. Mas eu acho que um livro se calhar é uma prenda que muitas das pessoas não se lembram de oferecer. E eu acho que é uma excelente prenda. Depois, outra opção são também os cofres de farmácia ou para farmácia. Neste caso eu tenho este que ainda está por abrir porque eu estou a acabar o meu creme de rosto e de olhos. E eu não tinha comprado todo para o Natal mas ele ainda está aqui. Então aproveitei para trazer aqui de exemplo para vocês. Estes cofres andam à volta dos 15, 20 euros por aí. Depois depende daquilo que vocês escolherem. Têm cofres de cremes de pele. E aí convém vocês saberem qual é o tipo de pele da pessoa em questão. Mas vocês também têm cofres mais de coisas de cosmética que não têm que saber necessariamente o tipo de pele da pessoa. E portanto há várias opções na farmácia e nas para farmácias. E acho que é também uma excelente sugestão de prenda de Natal. Por falar em farmácias e para farmácias eu também tenho aqui uma sugestão de um produto que eu pessoalmente adoro. E eu acho que é uma excelente prenda de Natal. Porque por exemplo para o ano novo é algo que fica muito giro que são estes óleos sublimadores que normalmente vocês encontram nas farmácias e para farmácias. Custam à volta dos 18 euros dependendo das marcas que vocês escolherem. Porque há várias marcas que têm este tipo de produtos. E isto basicamente é um óleo que hidrata o vosso corpo e que dá brilho à pele. Portanto fica incrível. E se vocês forem passar a passagem andando fora ou assim podem colocar nas pernas que fica super giro. Algo que eu também já recebi como prenda de Natal e que eu também acho que é uma excelente prenda são batons da MAC. Eles têm imensas cores diferentes e portanto, novamente, é só escolherem aquela que vocês acham que a pessoa vai gostar mais que se identifica mais com a pessoa. Eu tenho aqui três nudos que eu adoro. O Honey Love é assim um nudo de assim clarinho. Depois tenho aqui o Kinda Sexy que é um nudo, mas é um nudo mais rosado. Aquilo é assim. E por último tenho aqui o Velvet Teddy que supostamente era o nude que a Kylie Jenner usava. E eu diria que é um nude rosado mas é um nude rosado com mais castanho do que propriamente o Kinda Sexy. O Kinda Sexy é mais vibrante. Por último, vamos aqui entrar na temática das prendas mais caras. São prendas acima dos 20€ essencialmente e depois aqui eu não consegui fazer assim muito mais distinção e trouxe aqui algumas sugestões e algumas ideias para vocês. A primeira é vocês oferecerem assim um iluminador giro. Há várias marcas diferentes e giras na Sephora. Eu pessoalmente gosto muito deste e acho que... Eu acho que este iluminador é mesmo um produto que se fosse oferecido como prenda eu acho que qualquer mulher iria gostar porque é um coração e é muito fofo. O iluminador em si é super natural. Ele é o Blinded by the Light da Too Faced e portanto eu acho que ele tem um packaging super fofo e até acho que é um packaging bem natalício. Estes iluminadores custam por volta dos 30€ não sei de qual o preço mas eu depois também vou deixar links lá em baixo para vocês terem acesso a mais informação. Depois tenho aqui outra sugestão que são relógios. Relógios eu acho que é uma prenda que vocês conseguem encontrar a preços diferentes. Conseguem encontrar um relógio da One talvez a 100€ e depois conseguem encontrar estas marcas assim mais acessíveis. Esta aqui é a Mint Coast e na Mint Coast vocês encontram relógios por volta dos 36€, 40€ e portanto acho que é uma questão de vocês fazerem assim uma pesquisa e eu acho que de 40€ a 100€ vocês encontram relógios super giro. E depois não poderia faltar o clássico. Perfumes. Novamente perfumes eu acho que é aquela prenda que vocês encontram mais caro como por exemplo este aqui, o 212 VIP Rosé da Carolina Herrera. Como encontram opções mais baratas este aqui é um perfume de equivalência e tem uma embalagem muito gira por acaso e vocês encontram estes perfumes em farmácia e eles custam a volta de 22€ por aí. Portanto lá está tudo. Depois depende do vosso orçamento. Outra opção de prenda também muito gira é vocês oferecerem assim uma bijuteria. Este anel aqui da Pandora, se eu não me engano é o Princess Ring. Eu acho que ele se chama mesmo assim. É um anel super popular da Pandora e eu acho que é o tipo de presente que qualquer rapariga gostaria de receber. Estes anéis da Pandora eles anulam a volta dos 40, 50€ e depois vocês têm várias opções e vários designs diferentes. Têm coisinhas assim mais menininhas e mais girly e depois têm algumas opções mais secretas. Aneis simples têm apenas uma bolinha ou têm apenas brilhantes e depois é só vocês escolherem o que for mais adequado para a pessoa a que vão oferecer. Outra opção de prenda é também uma bonita paleta de sombras. Eu pessoalmente adoro receber paletas de sombras e já recebi algumas como prenda de aniversário e como prenda de Natal. Esta aqui é a Sweet Peach da Too Faced e é uma paleta ótima. Eu gosto imenso. Também gosto imenso das originais, a Chocolate Bar e a Chocolate Semi Sweet. E lá está. Estas paletas, em particular da Too Faced, têm um packaging super querido. Vocês também têm o Urban Decay, o da Beauty, etc. Mas as da Too Faced, na minha opinião, são as que têm mais qualidade a um preço mais acessível. Elas custam a volta dos 40 e tal euros, aos 46, 48 e portanto acho que são uma ótima opção de prenda de Natal. E estas foram as minhas sugestões de prendas de Natal para vocês. Eu espero que tenham tirado aí algumas ideias, se estiverem a precisar de ideias de prendas de Natal. Já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário, subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!